Não importa que o tempo passou Daqui nada levei E de tudo que sou Perguntas feitas sem vontade de saber Descobrir que agora é sua vez De ser vontade e nunca satisfazer De ser verdade e mas não poder Te dizer Eu não quero saber Que a chuva virá Eu não quero viver Pra sentar e esperar E disse então A sensação de cair Do último andar Abri a porta Eu venho os anos pra me acostumar A ver a vida torta Sem sair pra ver o mar Talvez fosse verdade Ou talvez fosse senação Talvez fosse pecado Talvez fosse salvação Me desculpe Eu não quero saber Que a chuva virá Eu não quero viver Pra sentar e esperar Pra sentar e esperar Era tudo ilusão Me diga que não vai voltar Me diga que você está Correndo no lugar Eu não quero saber 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 Eu não quero saber